Com as meninas. Bora, amor. Fica na vida. Dê o menino. Vou fazer o quê? O que é, Laura? Vou fazer o quê? O que é? Tu tá acordada, né, mulher? É. Não vai nem ir pra escola hoje, nem amanhã, nem depois, nem depois. Não, amanhã eu vou. Não vai não, né? Você não vai não. Não vai o quê? Eu vou. Vai. Você fica só enrolando, viu? Sei não, viu? Esse ranço só dá pra zoar da madrugada. Viu? Vamos cuidar, vamos. Vamos. Vamos lá na troma de Guiné, né? Vamos lá em troma de Guiné, né? Então não vai. O que é que tá indo pra eu? Sei lá. Oxi, sei lá. Vamos cuidar. Cuida. O fogo tá aceso. Viu? Vou botar uma sacola na cabeça lá do fogo, viu? E aqui, pessoal, como é que tá? Eita, tá cheirando, ó. Fogo a lenha. Já deve que tá bom. Tá escuro aqui, hein? Eita, meu Deus do céu. Aqui a boca chora todo dia, né? Toda hora, né? Toda hora. Toda hora eu choro, mas dá fumaça, né? É. Mas assim mesmo, o interior eu só peço com fogo a lenha. Não existe cais, não. Viu? É. Cuida da vida. Vou valer, mas... Tudo eu e você, viu, lá. Tudo eu e você, viu, lá. Na cara. Tchau e abraço. Viu? Vou arreitar ali minhas criação. Tá bom? Bora, moco. Mas eu... Ei, do interior. Faz roupa pra lavar, mas eu não vou lavar. O que é, Janinha? Tá olhando aí dentro da caixa, Janinha. Fica aí. Não digo nada a você, viu? Não digo nada. Agora pra dentro, safado. Não sei o que é, porque ele tava vendo uma arma. Nada. Hum? Nada. Você não comeu nada de verão pra ver numa água? O que foi, moco? Acho que vai frio, viu? Acho que vai frio. Esse aqui trazia ventilador, né? Até eu tava com as orelhas geladas na hora de manhã. O gato tava com o meu pedaço aqui? Sim. Coitado. Ah. Tchau e abraço. Não sei por onde ele entrou, não. Tá cuidando do que é a esteja. Hoje ele tava louco e aí, para um sono. Do que é a esteja. Tem que ir na área pra ver o tempo. Pra ele olhar. Quando tiver, depois de dois minutos. Tchau e acabou. Tchau. Tchau. Tchau.